Oi, olá, olá, olha que gracinha Esse bolerinho, 35 reais atacado A calça cargo estilo jogger, mas em tecido social, 35 Esse vestidinho, 25 reais Ah, não é vestidinho, na verdade assim, ele é um macaquinho Mas a parte de shorts é feita com tecido de fogo Aí ele fica um vestidinho com um shortinho por baixo Olha, esse, esse o shortinho já é com o próprio tecido Macaquinho, macaquinho, tudo macaquinho aqui, 40 reais Todos esses são macaquinhos Cada um um modelinho diferente Vazado na cintura Olha, esses daqui de mão comprida Deixa eu ver se ele é vestido ou se é macaquinho Olha, é macaquinho Que coisa mais linda Os macaquinhos de meia estação com manga comprida Tamanho único, vestido até um 42 Esse de manga comprida está 50 O tecido é estilo um crepinho, sabe? Aqueles que amassa bem pouco Olha o macaquinho, 25 reais Camisa com manga preçada, 45 reais Muitas cores Olha os crópedes, que lindos 30 reais Ele é amarrado atrás Aqui na Jessica Fashion Mas conta a cabeça Queridas seguidoras, assiste um pouquinho dos anúncios aí Por favor Assim eu consigo meu salário no final do mês Se inscreva, dê like Beijos, até o próximo Tchau 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 Tchau